Música O Ibama continua monitorando a região do desastre do rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana desde o início de novembro. Agora o Instituto disponibilizou novas fotos de toda a área impactada pela lama de rejeitos da Samarco. Uma câmera de alta resolução acoplada ao helicóptero utilizado nas operações de emergência ambiental já registrou a situação nos mais de 660 quilômetros de rios, da barragem até a Foz, no Espírito Santo, com uma foto a cada dois segundos. Todas essas imagens e o material estão disponíveis para consulta na página do Ibama na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música Música